Por orientação do presidente Lula, nós estamos visitando todos os municípios que foram atingidos por essa enchente. Mussum é uma cidade que no ano passado já tinha sido duramente castigada pelas enchentes que ocorreram no nosso estado e que agora, infelizmente, mais uma vez, é uma das cidades que nós tivemos mais perdas. O prefeito Matheus Trojan tem, desde o ano passado, trabalhado junto com a Defesa Civil, junto com o Ministério da Saúde, da Educação, em parceria com o Governo do Estado. E nós estamos aqui para fazer um balanço, junto com o prefeito e com a sua equipe, junto com o nosso chefe da Defesa Civil, para que a gente possa fazer uma avaliação das coisas que andaram na velocidade que nós queremos e das coisas que nós precisamos acelerar, vencer a burocracia, para que os recursos, quando são anunciados, eles possam chegar rapidamente para atender aquele que é o nosso objetivo, que é a resposta imediata para as famílias que precisam. E nós estamos agora, juntos, procurando encontrar mecanismos que possam acelerar, especialmente, prefeito, a questão relativa à construção das casas. A Prefeitura já adquiriu, através da desapropriação, terrenos em áreas seguras. Já há a destinação do recurso, por conta da Defesa Civil, para a construção de cerca de 180 casas aqui no município, mais um outro grupo de casas que será construído em parceria com o Governo do Estado. E agora nós estamos vendo, com a Defesa Civil, como que o Governo Federal pode ajudar também na parte da infraestrutura urbana, que foi uma questão nos trazida pelo prefeito, o arruamento, criar as condições de habitabilidade desses terrenos, para que o mais rapidamente possível a gente possa ter o início da construção das casas, prefeito. Exatamente. Antes de mais nada, ministro, eu quero agradecer a sua presença aqui, a presença de toda a equipe que está acompanhando, do Governo Federal, ao Secretário da Defesa Civil, e dizer que é justamente essa linha, né? A gente somar forças com o Estado, com a União, para a gente conseguir superar cada etapa desses projetos, desses programas, principalmente naquilo que vai ao encontro da reconstrução das casas destruídas, onde não é só a casa que a gente tem que pensar, mas sim em todo esse contexto de infraestrutura e de vencimento de cada uma das etapas, de acesso, de terraplanagem, enfim, supressão de vegetação, tudo que envolve esse contexto. E também na questão de outra demanda que nos preocupa muito, que é salvar as empresas, né? Para salvar os empregos, conseguir preservar o funcionamento econômico da região, para evitar até um outro colapso, que além de econômico, também seria social, caso isso não ocorresse. Então, agradeço também até as linhas de crédito que já foram divulgadas, que vêm ao encontro daquilo que solicitávamos, né? E vai ser fundamental para esse reerguimento, para esse processo de recuperação das empresas, e também nesse alinhamento que nós estamos chegando, para a gente conseguir avançar nessa pauta habitacional, onde já desapropriamos algumas áreas de terra e precisamos pensar principalmente na infraestrutura e na celeridade que a gente possa dar para esses programas. Então, o trabalho é esse, é seguir em conjunto, conseguir captar aquilo que o Estado pode ofertar, aquilo que a União pode ofertar, para somar com as políticas que o município tem apresentado, para colocar essas famílias fora da área de risco, mas também em uma condição digna e no menor tempo possível, né? Para restabelecer essa dignidade das famílias. O presidente Lula já havia anunciado linhas de crédito que atendem até as empresas que têm o faturamento máximo de 4,8 milhões por ano. São linhas de crédito que atendem desde o MEI, o micro, até o PRONAMP, que é essa faixa do 4,8 milhões. Na semana passada, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal já começaram a assinar os primeiros contratos. E nós tivemos um resultado muito expressivo. Foram mais de mil contratos assinados, com seis meses de carência, com 36 meses para pagar e com juros zero. Agora, nesta semana, o presidente Lula anunciou um conjunto de novas linhas, que vão atender também os pequenos, em área urbana e rural, em condições ainda mais vantajosas. São algumas linhas de crédito que, somadas, envolvem recursos na hora de 15 bilhões de reais. No caso dos investimentos para a compra de equipamentos, nós estamos trabalhando com uma carência de dois anos e um prazo de dez anos para pagamento com juros zero. Temos também uma linha de crédito para a área da construção civil, dos imóveis que foram destruídos. E temos também uma linha para capital de giro. Todas elas com juros negativos, com juros abaixo da inflação, com carências grandes e com grande prazo para pagamento. E vamos também acelerar esta semana, prefeito, o debate sobre a manutenção dos postos de trabalho. As maneiras que já existem na legislação, junto com o Ministério do Trabalho. Eu tenho conversado direto com o ministro Marinho. Já fizemos várias reuniões, já fechamos alguns acordos com empresas e setores, no sentido de encontrar mecanismos que garantam a manutenção dos empregos e, ao mesmo tempo, buscar apoios que a legislação permite para que as empresas recebam, por parte do governo federal, o apoio para não romper o vínculo, manter os trabalhadores e, juntos, a gente possa enfrentar esse momento mais delicado que o nosso Estado está vivendo, prefeito. A gente agradece. Até era uma demanda que eu bati muito nessa tecla desde o ano passado, 2023, porque é uma ferramenta que preserva os empregos, ao mesmo tempo que desafoga, que dá condições para as empresas se restabelecerem. A gente destaca, mais uma vez, todo esse trabalho e que a gente está aqui em um município, no caso de Mussum, um município pequeno, de menos de 5 mil habitantes, que está em reincidência de desastres. Teve várias situações graves em 2023 e ainda agora mais agravadas por esse fenômeno, que acaba limitando a nossa capacidade estrutural pública, empresarial ou das próprias famílias, de endividamento, de busca de soluções. Os fundos já foram utilizados e por isso que a gente precisa desse olhar especial. É o caso de Mussum e de mais alguns municípios da própria região do Vale do Taquarim que precisam desse olhar para a gente conseguir, de fato, superar esse novo evento, tendo condições para que as pessoas possam criar a motivação de permanecer aqui. Caso contrário, infelizmente, nós teremos uma evasão em massa, um empobrecimento da cidade e um futuro que não será promissor. Então, o atendimento a essas pautas se faz essencial. Agora, obviamente, nós precisamos entender como cada empresa pode acessar tanto as linhas de crédito quanto essa questão do subsídio ou salário, da preservação dos empregos, para que aí a gente possa também fazer com que elas, de fato, acessem, que elas vejam a viabilidade disso acontecer. Mas o ministro já disponibilizou as equipes técnicas para que a gente possa avançar nessa pauta e, quem sabe, nas próximas semanas conseguir também entregar isso às empresas. Nós vamos visitar também outros municípios do Vale do Itacoari. Nós já tivemos essa semana no município de Cruzeiro do Sul. Vamos ir a Roca Salles, Encantado, Arroio do Meio. E durante a próxima semana temos uma agenda bastante movimentada. Amanhã, às 11 horas, eu quero fazer uma inspeção juntamente com a ANAC, com o Ministério dos Portos, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Temos uma agenda da parte da tarde e amanhã, toda ela voltada para a área da saúde, na região metropolitana, que é a ampliação dos leitos do Grupo Hospitalar Conceição, que é uma ação muito importante e emergencial dessa semana, porque vários hospitais que atendem pelo SUS estão com a sua capacidade de atendimento comprometida na região metropolitana. E amanhã à noite nós faremos uma reunião, prefeito, exatamente sobre esse tema. As linhas de financiamento que estão sendo oferecidas e, a partir da medida provisória, além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, também o Banrisul e as cooperativas de crédito, que era uma demanda da região, também poderão operar essas novas linhas de financiamento. E esse tema que o prefeito nos traz, nós completamos agora 30 dias, muitas empresas não conseguiram trabalhar, não abriram durante todo o mês de maio, empresas que ainda estão sem água, sem luz, sem nenhuma capacidade de trabalho e têm que pagar a folha. Tem as despesas mensais e nós temos que construir uma alternativa para a manutenção da saúde financeira das empresas e, principalmente, da manutenção dos postos de trabalho. Secretário, dá para só falar para a gente quais são as ações aqui no Vale do Saquari, por gentileza? Bem, o prefeito trouxe um problema novo aqui com relação aos recursos para moradias. A gente aprovou no final do ano passado um bom plano aqui de construção de moradias, mas nós vamos revisitá-lo e eu acredito muito que é possível a gente reavaliar os custos do metro quadrado e incluir um recurso para que a gente possa ajudar o prefeito a fazer a infraestrutura e executar essas moradias tão necessárias à população de Mussum. Os senhores visitaram a área ali e está bem destruída. A gente está falando de quantas famílias ali que precisam de uma habitação? No total, entre todos os programas, nós estamos falando de cerca de 230, 240 famílias. Nós ainda estamos fechando o levantamento dos novos casos de destruição após esse novo desastre porque ainda nós tivemos a soma de um fenômeno que para nós é novo, que é a questão dos deslizamentos. Então, algumas residências, algumas localidades infelizmente também terão que ser deixadas, terão que ser reconstruídas por conta dos deslizamentos. É uma nova pauta também que nós trouxemos ao secretário, trouxemos ao ministro, a fim de captar recursos para viabilizar primeiro obras e ações de prevenção para possíveis novos deslizamentos no futuro, mas também pensar nessa realocação dessas famílias que sofreram com esse evento natural também. A nossa equipe já esteve aqui na semana passada, na semana retrasada, já fez o levantamento em função desse novo evento, das novas casas que foram destruídas e a gente vai... É possível que a gente construa um novo plano e atenda esse anseio dessa população que perdeu as suas moradias nesse último evento. Obrigado, gente. Deixou? Só para o título de... Deve ter no sul 2.500 casas? É, mais ou menos. Estou falando de 10%. Esse dado é interessante para vocês lá. O sul deve ter 2.500 casas. Nós estamos falando de 10% das casas do município. Só dessa demanda de reconstrução. De tamanho para o pessoal. É bem significativo. Você entendeu a dimensão do que nós estamos tratando. Vamos lá, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nós acompanhamos entrevista do ministro extraordinário para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, concedida depois de visitar áreas atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari e também o hospital da cidade de Mussum. O ministro Pimenta destacou as ações do governo federal em apoio à reconstrução do Estado, principalmente os recursos voltados à reconstrução de moradias, as linhas de crédito para a recuperação econômica das empresas que tiveram as suas atividades afetadas por esta tragédia climática. E o ministro esteve, inclusive, acompanhado do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf, que ouviu do prefeito de Mussum as demandas, os pedidos de apoio, não somente para a reconstrução de moradias, afinal de contas, o número é bastante elevado para o tamanho da cidade, mas também para a recuperação da infraestrutura urbana, no que o secretário de Proteção e Defesa Civil prometeu reformular, inclusive, os planos do governo para atender novas demandas a partir da situação atual. E o ministro Paulo Pimenta também falou da agenda cheia que ele terá nos próximos dias, continuando essa visita às cidades atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari e também inspeção de infraestrutura aeroportuária, visita a outros hospitais também. Nós encerramos por aqui e continue por dentro das notícias do governo federal acompanhando o canal GOV. Baixe o nosso aplicativo e siga também as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima. e até a próxima.